Esse cara é um dos caras mais engraçados do Brasil. Senhor Jarderson, Calvalcante, de Fortaleza, no Ceará. 21 anos de carreira. Finalista do Mochila do Riso do Faustão na Band em 2022. Seu Jarderson. Cadê o Titela? Titelão do meu coração. Fala, Ivão. Tô com saudade sua, ué. Ah, eu também tô com saudade de você, dessa galera aí. Tudo bem, gente? É as superpoderosas? É, eu vim mais discreto hoje. Eu não gosto de chamar atenção. Imagina. Eu tava no avião e as crianças querendo arrancar minha camisa. Eu digo, não tire não, que fica pior. Ô, Titela, você tava me contando a última vez, o que é essa tal de coisa de homem que não tem pescoço? Não, não comece não. Ué? Não comece não. Isso é uma calúnia que apareceu comigo desde quando eu fui no programa do seu pai, das pessoas dizerem, ah, o Titela não tem pescoço, cadê o pescoço? Mas esse negócio é da família o negócio do pescoço? Não sei, cara, eu já tive. Eu até já tive, entendeu? Aí eu comecei a comer uma coisa melhor, comer uma carnezinha mais sem osso. Mais sustância. Exatamente, né? Aí agora eu tô assim. O pescoço tá embutido. Agora pra que também esse pescoço amostra? De repente passa um vampiro e me ataca também. Pra fazer o quê? Entendeu? Não tem jeito. Tem jeito. Aí eu tô assim, desse jeito. Eu sei que eu não sou esse gênero aqui de todo mundo, mas eu tenho minhas qualidades. Eu sei que eu... Cadê? Deixa eu ver se tem alguém assim do meu top na plateia. Deve ter, deve ter. Tá ali, o rapaz ali sabe. A gente que tá acima do peso, a gente não precisa nem fazer esforço na hora H. Ué, como é que é? Nós fazemos o passo da tartaruga elétrica. O que que é isso? Você chega aqui na mulher, encosta nela e faz só assim, ó. Não precisa mais que isso. Pra que essas forças? Pra cansar. É prazer ou exercício físico? É prazer, é exercício físico que eu não gosto muito, não. E assim, a gente que tá acima do peso, dica pra você que tá em casa, que tá aqui. Não invente. A minha mulher chegou pra mim e disse, vamos fazer amor dentro do banheiro? Eu disse, meu amor. Eu não tô cabendo sozinho eu no banheiro. Vamos, 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 vamos. Aí eu fui. Vamos. Fechamos o box, parecia que a gente tava no metrô aqui em São Paulo. Sabe? Preso aqui. Aí eu dei três sanfonadas no forró. Comecei a passar mal, me escurei no box. E a minha mulher, veste a roupa, veste a roupa, veste a roupa. Eu digo, eu tô morrendo, tu tá preocupado que eu veste a roupa? Ela, como é que eu vou explicar pro pessoal do SAMU que o teu pinto desceu no ralo? Ha, ha, ha. Graças a Deus, passamos por isso. Loucura, loucura, loucura. Mas aí, como é que você tá aí, esse negócio de separação? Assim, como eu tava te falando, eu não tenho coragem. Na pior das hipóteses, eu vou continuar casado. É melhor, é mais barato. Continuo. A minha mulher, eu fico brincando assim, mas a minha mulher é uma pessoa que me ajuda muito. Sabe? Se não fosse minha mulher, eu tava muito melhor. A minha mulher, de um dia pra cá, enlouqueceu. Aí, eu trouxe ela aqui em São Paulo. Vamos, eu quero conhecer São Paulo. Eu quero ver se é grande mesmo, como o povo diz, que diz que São Paulo é grande. Aí, eu falei com um amigo meu, comandante Ivan, disse, vamos dar uma volta de helicóptero em São Paulo. Investi. E aí? Potei. Agora, o pobre, a caatinga do pobre não sai nunca do ser humano. E agora que você tá rico, como é que faz? Eu olhei pra minha esposa, ela tirando a habilitação do bolso, a CNH. Eu digo, por que você tá tirando isso aí? Tu acha que é tu que vai pilotando o helicóptero? Guarda isso aí, criatura. Não, eu quero botar aqui, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Eu digo, antes do helicóptero decolar, tu já tá prevendo coisa ruim? Ela disse, não, o povo tá aqui. Olha a preocupação dela. Depois, ela me disse no hotel que o medo dela era o helicóptero cair. Eu sou conhecido e ela não era. Ela tinha que dizer que era minha mulher. Mulher ciumenta da bexiga. E aí, beleza, você levou ela 25 de março ou não? Levei. Como é que foi isso? Soltei ela lá de manhã e fui buscar de noite. Porque eu não tenho condição de estar naquele canto, as pessoas. Porque eu fui reconhecido na 25. Eu achei muito... Você vê o poder da televisão, né, do programa do seu pai. E agora aqui eu não vou mais nem conseguir andar na rua. Aqui é difícil, não. Eu fui na 25, aí uma criança olhou pra mim e disse, mãe, é ele. Aí eu já fiquei cheio de pernas. Não sou eu mesmo. Aí a mãe da criança, calha a boca que não é ele, não. O menino é ele, sim. Eu conheço, eu já vi. A mãe, calha a boca que nem no Brasil ele anda. Nem no Brasil. Essa mulher tá me confundindo com quem, meu Deus? Aí eu cheguei perto da criança e disse, você me conhece? Ele conhece demais, não é o senhor? O ditador da Coreia do Norte. Um menino me confundindo com o Kim Jong-un, rapaz. Parece que eu explodo a 25. E o bom da 25 é que você compra tudo bacana, né? O movimento ali, o comércio é legal. E no dia que eu fui na 25, não tava quente que nem tá agora, tava frio. Aí eu cheguei numa banca da chinesa e disse, senhora, tá frio? Eu queria comprar um gorro. Ela disse, não, vendemos cá pra Parabujão. Eu digo, minha senhora, eu respeito, não tem não aqui. Aí o chinês do lado, oferece pra ele um cachecol. Ele disse, pra botar em que pescoço? Cachecol no pescoço. Eu vou botar o cachecol na testa e ficar igual o Rambo. Deus me livre. Ô, Titela, como é que é lá no Ceará, na tua cidade? Os vereadores, o prefeito, como é que é? Como é que é a relação e aqui em São Paulo? Muda muito? Cara, eu não costumo não falar muito desse povo, não, que dá uma confusão. Toda vida que a gente fala dele, some logo as cores da gente. Eu fazia umas piadas com o prefeito de Fortaleza. Eu fazia umas piadas. Fazia, fazia. Não faço mais, não. Ele não gostou muito. Não gostou? Ele é uma pessoa bacana, só que ele tá fazendo as cirurgias plásticas, sabe? Eu não tenho nada contra quem faz. Cada um faz. Só que ele tá esticando demais. Ele tá assim. Ele tá rindo, ele tropeça, ele ria. Eu acho que o médico instalou aqui na nuca deles um registro. Aí toda semana vai, dá duas voltas, assim, ó. Se for de novo, dá mais duas voltas, a boca manda nas orelhas, vai virar. Aí eu fazendo umas piadas com o prefeito. Conte aí. Dizendo que a cidade... Não, que Fortaleza tem uns buracos, não sei o quê. Quem foi que me contratou pra fazer um show? Ele. E eu fui, que eu não sou doido de perder meu cachê. Amfiteatro da Beira-Mar. Três mil cearense lotados. E o cearense, onde ele tá vendo um colega, ele quer derrubar. É? Desse jeito. Eu subi no palco. Tava o prefeito bem na frente. E assim, ó. João, eu contei a primeira piada. A primeira. Um babão cutucou e disse, fala agora! Diga na frente dele que você tava dizendo que Fortaleza é cheia de buracos. De onde eu vim pra cá, eu não vi um, acredita? Eu vou perder meu cachê? Eu vou, não. Perco nada, meu amigo. Que time você torce, Tela? Hein? Que time você torce? Vozão, Ceará. Vamos copiar. Ceará, Vozão. Que nem o Tom. Eu e o Tom Cavalcante. A gente foi... Tem cearense aí também? O país é igual, doença tem todo canto, machão. E a senhora devia ter pelo menos consciência sentada lá atrás pra cabeça não atrapalhar o povo. É cearense? É cearense? É cearense? De acopiara. Uma terra fria, João. Fria. É. Fria, não é não? Fria. Neva. Você sente que tá no Rio Grande do Sul? É outro cearense ali atrás? Olha o tamanho daquela cabeça, João, ali, ó. Quase não cabe o chapéu. Tu é de onde, do Ceará, mano? Araripi. Já é um canto mais frio, mais tranquilo. Tem mais um lá. De onde? Fortaleza. Qual o bairro? Antônio Bezerra. É como se fosse o nosso aqui, a Moca. É um bairro mais tradicional, né? Sim. É. O povo mais antigo. Não tem quem tá aqui, acabou lá o bairro. Torcedor do Santos, não pode falar, meu pai é santista. Hã? Os caras brincam que é torcedor do Santos. Aí dá. Não pode não, pode não? Pode não. Se meu pai ficar bravo, meu pai é santista. Ele fica com raiva, fica? Fica. Ei, eu fico falando assim do Cearense, que ela tá dizendo, que é de Acopiara, uma terra fria, né? Neva, neva, neva. Eu fui fazer um show em Acopiara, aí eu tinha comido umas coisas ruins no ônibus. Eu fui de ônibus. E a viagem, eu comecei a sentir umas coisas, sabe? Eu digo, algo tá errado. Quando eu cheguei na rodovia de Acopiara, que eu desci o degrau aqui do ônibus, quando eu desci o último degrau, eu fiz só assim, ó. Tinha uma mulher vendendo um coco. Ela olhou pra mim e disse, muito obrigado, viu? Eu digo, a senhora tá agradecendo um peito. Ela disse, é que ficou pelo menos, correu um vento, agora é quente. Não é quente. Ela tá sabanando. Você fez ou com os caras, os times de futebol lá também ou não? Não, eu brinco muito com futebol, não. Eu sou torcedor. Eu tenho medo de levar porrada. É? É, porque as pessoas hoje não entendem mais o que é piada, o que não é. Fica brigando com a gente, querendo cancelar. Eu fiz uma piada falando do presidente, e disseram, é, vamos lhe pegar sem pescoço. Eu fiquei com medo. Eu não faço mais, não. Qual o tipo de piada que a turma fica mais brava? Quando você mexe com futebol ou com política. Hoje tá um negócio louco. O negócio hoje tá tão louco do jeito, João, você vê o que é as coisas. Eu fui tomar um café na casa da minha tia em Fortaleza. Eu sentei na mesa, eu tava tomando café, ela tava no quintal, estendendo as roupas no varal. Quando ela colocou de uma calcinha no varal, o varal quebrou, caiu tudo no chão. Puta! Isso é um negócio, uma coisa horrível, meu tia, olhando assim. Como é que pode um serviço mal feito desse? O que foi que eu estendi na roupa nesse varal que você botou aqui? Quebrou tudo, caiu tudo no chão. Eu vou ter que lavar tudo de novo. Ele faz o L. O que é que tem a ver? Quem tava estendendo a roupa era o Lula. Ele tá estendendo? Aí eu levantei, fui no quintal. Ele também levantou. Quando ele chegou no quintal, ele caiu por cima da roupa. É melhor já ir se acostumando, ele saiu. O povo tá louco, o João tá louco. Tá doido mesmo. E no voo, quando você pega avião, a turma fica doida também ou não? Também. Você passa perrengue e tudo? Hoje no avião é mais o assédio, né? As pessoas... E na 25. Exatamente. No avião as pessoas ficam olhando pra mim, será que cabe na poltrona? Aí isso às vezes machuca, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Não sei se vocês perceberam. Mas, ô Titela, você não é gordinho, você só tem a... Eu tava vendo, eu tava lendo uma notícia que eu tenho 98. Se eu... Em Marte, eu tenho 36. Então eu tô no planeta errado. Então a gente não tá no planeta errado. É bom comer, a gente tem que cuidar, mas tem que comer. Eu já sei, eu fui forte também. Tu tá bem errado, né? Tu era três vezes. Eu era uns quatro Titela. Quatro vezes eu? É. Não, não era, não. Tu chegou a quanto? Eu cheguei a 70 e agora eu tô com 77, 78. Olha aí. Fininho, fininho, fininho. Mas eu cheguei a 150. É, aí já... Orra, bicho. Era grandão, né? Aí tinha que pegar aquela poltrona dupla, né? É, porque às vezes as pessoas ficam olhando no avião se o cinto vai dar certo, né? Manda comprar duas poltronas. Por isso que a Thaís Carla te defende também, né? Exato, tem que te defender também. As pessoas têm que ter cuidado com as coisas. Mas eu, no avião, qual é o meu problema? Eu só pego avião depois que eu almoço. Eu não viajo em avião com fome. Não sei se é a pressurização, começa a passar mal, eu fico tonto. Aí eu fui, na última vez que eu vim para São Paulo fazer show, eu passei no mercado lá em Fortaleza, no mercado São Sebastião. Vocês foram lá, vocês passem lá. É bom, não é não? Aí eu pedi lá um prato típico que nós temos lá, leve, para quem vai pegar um voo. Eu pedi uma buchada de bode. Com um baião de dois, um peixe frito e um refrigerante de caju. O João só deu tempo bater. Eu comecei a passar por isso. Eu adoro cajuína também. Eu disse, eu acho que foi o refrigerante que fez eu passar mal. A cajuína? A cajuínazinha. Eu amo. É bom demais, não é? Demais. Entrei no avião, o João estava aqui. Deixa eu pegar uma cadeira. Posso ficar aqui? Posso? João, eu sentei na cadeira, no avião, desse jeito. Eu já me sentei aqui. E eu percebi que vi um negócio ruim em mim, sabe? Vinha uma quentura para sair, sabe? Eu fiquei bem quietinho aqui, eu botei o cinto. E aqui do meu lado tinha uma senhora, mais ou menos uns 80 anos. Ela contei isso na noite, eu não posso fazer isso, não. Isso é maldade da minha pessoa. E eu percebendo o João que ia sair, era daqueles quente. Todo mundo assaltou aquele quente. Aquele quente acaba a reunião de condomínio, não acaba? Se você só está perto de um gato, o gato vai assim. É ruim, João, é ruim. Eu sentado aqui, a mulher aqui tirando o texto, o João fez só assim, ó. Porque ele não faz zoada, ele só assopra. Não tem barulho. Não tem barulho, é o pior que tem. É verdade. Se bater no olho cega. Eu soltei aqui, João, a mulher que estava do meu lado, a senhora. Porque eu percebi ele subindo aqui pelas minhas costelas. Aquela quentura vinha por aqui, ó. E saiu na manga da minha camisa, na venta da vela. Ela fez só assim, ó. O senhor sentiu. Eu digo, se for uma turbulência, foi. Ela disse, o avião nem decolou não, seu infeliz. João apagou o negócio do cinto. Corri para o banheiro. Chego no banheiro, está cada vez menor, tu que viaja muito, sabe? Está cada vez menor, não está? Eles estão diminuindo. Eu aqui no banheiro, só tinha o vaso sanitário e eu aqui. E eu ainda tenho outra mania, não sei se tu tem essa mania, se alguém em casa tem. Eu só sei fazer minha necessidade se eu tirar a roupa todinha. Tu também é assim? Não, eu já fui. Se eu ficar com o relógio, eu não consigo, acredita? Por quê? Eu tenho que tirar tudo, 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 tudo. O relógio, por que o relógio? Não sei, é o corpo, é a loucura da cabeça da pessoa. O que é assim aqui? Está aí, ó. Parece que tem um wi-fi aqui com aqui, tem. João, eu tirei tudo, eu sentei no vaso, achando que ia começar o serviço, eu me sentei. Quando eu me sentei, o negócio do cinto. E o piloto, senhoras e passageiros, por gentileza, retornem para os seus assentos. Que nós vamos passar na zona de turbulência. E era o moço, senhor. Senhor. O senhor vai ter que voltar. Minha filha, eu nem cheguei. O senhor vai ter que sair. Se eu não posso sair, minha senhora, eu estou nu. Senhor, é perigoso, é perigoso eu sair. Do jeito que eu estou aqui, eu derrubo esse avião, minha senhora. Se o avião vai balançar, ele pode virar da esquadrinha da fumaça, eu vou é aqui. Ela disse, o senhor tem certeza, se eu sou do Ceará, eu faço isso no bug, lá em Jericoacoara, minha senhora. O avião começou a balançar aqui, João, da turbulência, o senhor aqui sentado. Quando eu dei por mim, o avião já estava baixando aqui em Guarulhos. E eu não vi o tempo passar, acredita. Quanto tempo, será que? Duas horas e quinze. Eu comecei a fazer o serviço em cima do Juazeiro do Norte. Eu terminei aqui. Eu obrei o país todinho. E uma descoberta que eu fiz, eu não sei se tu... Para onde que vai no avião? É isso que eu ia dizer agora para tu? Porque tu só viaja de jato. É assim, eu só vejo você no jato, rodando muito todinho. Você não vai sentar do meu lado, não corro muito, eu peido muito. Eu, no avião, eu estava sentado aqui e eu descobri que é diferente o vaso do avião para o vaso do ônibus. Sabe disso? Olha, o povo rato se identificou. Porque o vaso do ônibus parece que é a privada em cima do motor. É uma quentura, não é? Não é. Parece que tem um dragão aqui, olha. Você nem senta, você fica assim no ônibus, olha. O do avião não, o do avião é bem geladinho. E nem água tem, é uma pressão que puxa. Eu estou sentado no vaso. Já contou o íntimo mesmo, se posso falar? Pode falar. Eu só sei fazer a minha necessidade colocando as minhas partes para dentro do vaso. É que se eu deixar para fora, eu piso em cima e caio. Tem uns que botam para dentro, tem uns que botam para fora, tem uns que só soltam assim na privada. Quando é pequeno aqui, passa direto, olha. Eu estava aqui em testes, quando eu apertei o botão, eu fiz isso aqui, olha. Eu fiz só assim, olha. Aí era o moço, se eu perder alguma coisa, mas achei, está aqui. Quando eu saí do bairro do avião, três aeromoços, olha a cara delas aqui para mim, olha. Aí o meu me conheceu do programa do teu pai. Eu estou conhecendo ele. Puta vida. Ele não é aquele humorista que foi no programa do Faustão? Para a selecionação, eu mesmo. Tira o limpo. Aí joguei para outro. Tira um pouquinho de volta. Otitela. E quando a turma já percebeu? Aquela coisa, o cara deve ter chegado e falado assim, passageiros a bordo do voo 762, Che, indo de Fortaleza, pousando em Guarulhos em 32 minutos. A temperatura é de 23 graus Celsius. Estamos chegando. À sua esquerda, você pode ver, de longe, a Praça da Sé. E à sua direita, você pode ver o Museu Masp. Aí começa aquele caramba bonitão. É, faz toda aquela graça. Aí. Não se incomodem, passageiros, porque temos um humorista muito famoso, vai abrir a porta e, infelizmente, vai ter uma turbulência no avião. Não foi assim? Não, mas eu não tenho um monte de medo de salta de paraquedas. Não posso... Primeiro que não aguenta. Eu morro de medo. Eu tenho um amigo paraquedista, o Valdões é paraquedista, e já me chamou para fazer essas coisas. Eu não tenho coragem, não. Por quê? Primeiro que não sobe comigo. E o paraquedas é um negócio, João, não sei se você sabe, é um negócio... Ou você vai ou não vai. Uma vez um amigo meu chegou para mim e disse, até ela é muito simples. Você vai entrar no avião, põe o paraquedas. Quando atingir 10 mil pés, você pula. Se o Valdões me contando, você vai pular. Você vai puxar uma corda. Aí vai ter um carro lá embaixo. Se não abrir, você puxa o reserva. Aí tem um amigo meu, pulou, sabe? Puxou primeiro, não abriu. Puxou o segundo, não abriu. Ele disse, não, só falta um carro, não está lá embaixo esperando agora. Loucura, loucura, loucura. É, senhor Titela! Porra, meu irmão, obrigado por ter vindo, eu te adoro. Parceiro aqui nosso. Eu estou feliz demais estar contigo. Feliz demais, porque acompanhando o seu desenvolvimento, a sua trajetória, muito feliz demais. E sem dúvida você vai se tornar um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil. Ah, para, eu te adoro. Porque tem no DNA, né? E eu queria só encerrar dizendo isso, João, porque, assim, a minha ligação com o teu pai, eu queria que você até transmitisse isso para ele, eu nunca falei isso em programa nenhum, em podcast nenhum que eu fui, mas desde... Eu perdi um irmão há 11 anos atrás. Hoje ele mora com Deus. E por que eu tenho essa ligação tão grande com o teu pai? Porque quando a gente brigava, o irmão briga, eu já fazia comédia, já estava na trajetória, aí ele chegava para mim e disse, você não vai chegar em canto nenhum, ele sabia como me irritar, né? Você não vai chegar em canto nenhum, você não vai para canto nenhum com esse negócio de se vestir de mulher, que eu fazia personagem. Você não vai para canto nenhum. Aí eu ficava muito irado com aquilo, chorava. E minha mãe dizia, não ligue não, isso é cor de irmão. Aí, quando a poeira baixava, ele chegava para mim e disse, você sabe que eu estou brincando, né? Você sabe que você vai ser um dos maiores comédios do Brasil, e eu ainda vou ver você no programa do Faustão. E aquilo ficou no meu coração e acabou não dando tempo de eu mandar um beijo para ele. Mas hoje eu estou aqui com o filho do homem e onde você tiver, meu irmão Lauro, um beijo. E cuide da gente aí. Ele com certeza te assistiu lá de cima, cara. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Titela!